Música Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um penteado aqui no meu cabelo Vou organizar minha penteadeira e fazer um tour por ela E eu tava muito animada pra esse vídeo Eu já tava louca pra fazer o tour aqui da penteadeira Porque ela é uma penteadeira pequenininha Eu comprei pela internet, deu super certo E eu reduzi muito os meus produtos de maquiagem Eu tenho penteadeira já há um bom tempo Já fiz vários vídeos nesse estilo aqui no canal Eu lembro da minha primeira penteadeira rosa Que agora voltou a ser o aparador que ela era antes Que tá ali na nossa sala Enfim, quem é das antigas aí vai saber do que eu tô falando Mas aí eu decidi gravar esse tour da penteadeira hoje Porque ela já tá pronta, todos os meus produtos estão aqui Ela só tá precisando dar uma organizada aqui Porque tá meio bagunçada Então eu vou aproveitar pra organizar aqui nesse vídeo junto com vocês E depois mostrar todos os produtos de maquiagem que estão aqui Que, como eu falei, bem menos do que eu tinha antes, né? Eu reduzi bastante porque a penteadeira é pequena E eu vi que tinha muita coisa que eu tinha e que eu nem usava Então eu decidi dar uma simplificada aqui, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar tudo pra vocês E vamos lá fazer um penteado? Porque eu já ia começar o vídeo com o penteado pronto Mas eu falei, por que não fazer junto com vocês aqui no vídeo, não é mesmo? Tava com um coque aqui Ele já tá bem bagunçadinho Gente, uma coisa Eu tô com muita saudade de fazer vídeo de cabelo De gravar finalização, penteados, arruma isso comigo Mas eu vou fazendo penteado aqui e vou conversando com vocês Penteado e fala, né? Não é maqui e fala, não é penteado e fala Eu tô com muita saudade, né? De gravar vídeos de cabelo Mas nesse ano de 2021 Eu não sei se teremos o quadro de rotina capilar com apenas uma marca Porque, gente, a impressão que eu tenho é que já deu o que tinha que dar, sabe? Não sei se eu tô afim de continuar com esse quadro Foi muito legal, eu amei fazer esse quadro em 2020 Mas eu não sei se vamos continuar em 2021 Nenhum motivo específico Eu acho que só... Ó, peguei aqui a seiva da Soul Power É só porque eu não sei se é o tipo de vídeo que eu quero trazer aqui pro canal E nem por isso, assim Eu sinto que o canal aqui, né? O Apenas Ana nunca foi, né? Os meus conteúdos, no geral, nunca foram de resenha Eu sempre falo a minha opinião sincera, né? Em relação a produtos Mas eu nunca fui de fazer resenhas muito detalhadas sobre produtos Eu vou falando a minha experiência As primeiras impressões Aquilo que eu gosto, o que eu não gosto De forma, assim, mais leve, sabe? E eu vejo que nesses quadros de rotina capilar com a marca Muitos de vocês pediam algo mais profundo, né? Ai, mostra day after Testa o produto por um mês, não sei o que Gente, pra mim acaba que fica corrido, sabe? Muitas vezes eu não tenho tempo pra testar a fundo, sabe? O produto Claro que tem produtos que eu testo a fundo Mas pra manter um quadro, assim, né? E ter vários e vários produtos de várias marcas Em que eu vou testar ali a fundo É difícil, né? Eu precisaria me dedicar muito, muito mais a isso, né? E não é só o foco do canal, né? O foco do canal não é só o produto E assim, eu sinto que já teve episódio demais, sabe? Eu vou deixar a playlist aí nos cards pra vocês Do rotina capilar completa com a marca E eu sinto que já tem episódio demais, já testei muita coisa, sabe? Acho que já tá bom Então talvez eu pense em quadros novos de cabelo Aqui pro canal esse ano Inclusive, deixem sugestões aqui nos comentários Comentem aqui quais os conteúdos de cabelo que vocês gostam O que vocês querem ver Porque aí, né? De repente eu trago algum quadro novo Eu sei que eu quero fazer muito Arrume-se comigo Eu adoro Fiz aqui, ó Como vocês viram Dois torcidinhos laterais Eu gosto muito desse penteado baixinho Assim, né? De coque baixo Porque é mais confortável Eu amo coque alto, né? Vocês sabem 70% da minha vida Eu estou de coque alto Mas eu tô querendo mudar isso Porque Como o meu cabelo... Eu acho que é porque meu cabelo tá mais comprido Aí o coque tá ficando mais pesado E aí, às vezes Se eu ficar muito tempo com coque Me dá uma dorzinha de cabeça Não é muito Não é sempre que isso acontece Mas às vezes acontece E eu quero evitar A meta, na verdade É usar o cabelo mais solto, né? Mas Tá muito calor esses dias Fizendo um baby hair aqui de leves Ah, aí como eu tava falando Eu gosto de fazer esse coque baixo Porque aí fica mais confortável, né? Não pesa E fica bem fresquinho também Eu tô precisando Fazer minha sobrancelha E fazer as unhas Provavelmente amanhã Vou tirar um tempinho Pra fazer esse cuidado Inclusive estou pensando em gravar pra vocês Pronto, apliquei um pó Um batom Corrigi aqui de novo as sobrancelhas E agora sim Vou organizar aqui a penteadeira Vou mostrando cada coisa pra vocês Bora lá Essa é a minha penteadeira Mas primeiro eu vou arrumar Essa baguncinha que tá por aqui E depois eu vou mostrar Cada detalhe dela pra vocês Vou mostrar também Todos os meus produtos E vou dar uma dica também Desse spray cheirosinho Que eu fiz Caseiro mesmo Pra passar na casa Na cortina Na banquetinha aqui Que tem um estofado Em almofadas Enfim, depois eu vou dar a dica pra vocês E é isso Partiu organizar Ah, só um detalhe Eu troquei o brinco Eu acho que ele é da C&A Se não me engano Porque como o cabelo tá mais presinho A blusa não tem muitos detalhes Eu decidi colocar esse brinco aqui Pra dar um tchan a mais Então é isso Bora organizar Produtos de cabelo Eu não guardo na penteadeira Eu tô guardando no banheiro E depois eu vou mostrar mais pra vocês Eu tô precisando dar um limpa também Nos banheiros Ver os produtos que eu realmente tô usando Os que eu não tô Pra, né Dar essa geral Fazer esse limpa E depois fazer o tour pra vocês E depois E depois Então vamos começar esse tour, né gente Essa é a penteadeira Ela é da marca Valios E foi uma luta pra achar uma penteadeira Que coubesse aqui Porque o espaço não é muito grande Se não me engano Aqui tem um metro Precisava de uma penteadeira De uma média de 80 centímetros, né Pra ficar tranquila aqui Aí eu encontrei essa, né Dessa marca Valios Tem o próprio site da loja Tem várias lojas que revendem também E se não me engano O foco deles é penteadeira E produto assim Nesse estilo, sabe Eu vou deixar o link de tudo Pra vocês verem na descrição Aí eu comprei a penteadeira O banquinho também Essa banquetinha E qual era o meu impasse aqui? Eu precisava de uma penteadeira Que fosse pequena Mas que também fosse espaçosa Que coubesse muita coisa E aí, além de ser muito difícil De encontrar penteadeiras pequenas Uma ou outra que eu encontrava Elas eram muito, assim Não tinha muito espaço, sabe? Então essa daqui me ganhou Porque ela é pequena Ela tem um modelo bonito E ela cabe bastante coisa E eu vou mostrar pra vocês porquê Aqui, ó Ela tem essa gaveta É uma gaveta bem grande Cabe bastante coisa Ela só não é muito alta, tá? A gaveta desse tamanho aqui Mas coube bastante coisa Até porque produto de maquiagem Não costuma ter um tamanho muito grande, né? Eu deixo eles todos deitadinhos assim E cabe tranquilamente Aí, além de ter essa gavetona Ela também abre aqui em cima, ó E tem um espelho e tal Só que eu não vou mostrar pra vocês agora Porque eu quero mostrar isso Que tá aqui em cima primeiro Então o que que eu coloquei aqui em cima? Tem essa bandejinha com perfumes Essa bandeja é da loja Ornativa Uma loja daqui de Unai Que tem muita, muita coisa linda de decoração Eu sou completamente apaixonada E eu já usava essa bandejinha aqui Lá no cantinho Apenas Ana Quem lembra, me conta aí nos comentários Meus perfumes favoritos, ó Olimpia Amo esse perfume J'adore Enjoy Esse daqui é o número 45 Da Yes Cosmetics Eu amo os perfumes da Yes Pra usar assim no dia a dia, sabe? Um batom, que ele é bem bonito É da marca Clarins Clarins, não sei como é que pronuncia Achei ele tão bonito que eu coloquei aqui Ele tem uma cor bonita também Esse daqui é um iluminador da nova coleção da Duda Fernandes De maquiagem E ele parece o perfume Achei bonito Coloquei aqui também Tem esse outro perfume aqui Que eu ganhei de brinde Numas compras que eu fiz no site da Época Cosméticos Eu gosto de comprar lá Porque eles dão muito brinde E aí veio esse daqui também de brinde, ó Acho que foi quando eu comprei esse perfume Aí veio esse creme Do perfume On Million Paco Rabanne Minha pronúncia tá ótima, né? E esse perfume maravilhoso Que é o Idol de Lancome E nessa bandejinha aqui É isso Esses são os meus perfumes E aí aqui do lado Eu coloquei esse espelhinho Que eu uso pra me maquiar Pra arrumar o cabelo E sim, tem o espelho aqui Que vocês vão ver daqui a pouco Mas eu não costumo deixar essa parte aberta Por quê? Primeiro, eu acho que não fica bonito Quando essa parte tá aberta Porque dá pra ver uns ferrinhos aqui da penteadeira Vocês vão ver daqui a pouco Segundo, porque eu não tenho necessidade De ficar tendo acesso aos produtos que estão ali Então eu sempre deixo fechado E abro só quando precisa mesmo Aqui temos os meus pincéis de maquiagem Eu reduzi bastante também Ainda assim, tem bastante coisa Mas é isso aqui O que eu tô usando no momento Esse copo aqui Ele parece de vidro Mas é de plástico Achei ele bem bonito Comprei na loja Tchê Aqui em Unaí Aí tem também outras coisas Pinça Negocinho pra tirar cravo Enfim, deixo tudo aqui E aqui está esta aquisição maravilhosa Que eu tô usando demais E que tá sendo algo muito prático pra mim no momento Que é o seguinte Lá na minha penteadeira antiga Tinha iluminação, né? Ela era naquele estilo camarim E aí, quando eu fui comprar essa penteadeira Eu pensei Tá, ela é linda Ela tem um modelo bonito Ela cabe bastante coisa Vai dar certo Mas não tem iluminação E aí eu falei E agora, né? O que que eu vou fazer? E aí, eu vi Já tinha visto várias blogueiras Que tem esses ring lights menores E que tem suporte pra celular Então eu fui pesquisando bastante Fui vendo vários vídeos Fui vendo várias indicações Até que eu escolhi esse Ele, obviamente, não é tão potente Quanto o que eu uso pra gravar os vídeos mesmo, né? Que fica lá no escritório Ele é bem mais fraquinho Mas já me atende demais Aqui pra penteadeira Pra eu me maquiar Pra eu me arrumar Pra eu gravar stories Pra eu gravar vídeo Pra vocês Tá dando super certo Ele é da marca Yongnuo Também não sei se é assim que pronuncia E aí ele é, né? Um ring light Como eu falei com vocês Só que ele é um ring light de mesa Pra ligar Você conecta nesse cabinho USB E usa uma caixinha assim De carregador mesmo Aí você liga aqui E ó, já tá numa luz bem potente E tem como regular Tem como colocar uma luz mais fraquinha Tem como também regular Se você quer uma luz fria Ou uma luz quente Isso pra mim é um ponto muito positivo Outra coisa muito legal É que ele é flexível aqui, ó Aí não vou conseguir mexer com uma mão só Mas enfim, aqui ó Vocês estão vendo que ele tá curvado Ele fica reto Tem como você abaixar mais Tem como subir mais E outro ponto muito positivo É que aqui Eu consigo encaixar o meu celular Ó Coloco ele aqui assim, ó Tchuf E prendo E consigo gravar stories Reels Enfim, já tô usando bastante Eu também vou deixar o link dele Aqui na descrição Outra coisa assim Que eu acho que é importante dizer É que a iluminação aqui É muito boa Então tem essa janela aqui, né A gente colocou a cortina com blackout Mas se eu quiser mais luz É só abrir aqui Ou deixar essa parte mais fininha Aqui durante o dia Muitas vezes eu nem ligo o ring light Eu ligo só se eu for gravar algum story Se eu quiser mais luz ainda Mas no geral não precisa E aí eu ligo o ring light Pra usar mais à noite mesmo, né A penteadeira Agora vamos pra essa gaveta Tcham, tcham, tcham Deixa eu mostrar pra vocês tudo O que eu coloquei aqui Eu sei que é bastante coisa, né Eu falei com vocês que eu diminuí bastante As minhas maquiagens Mas ainda assim é muita coisa Mas é que comparado com o que eu tinha antes É bem menos E assim, gente Acaba que pouco é por causa do meu trabalho, né Eu trabalho com isso Eu tô sempre testando produtos As marcas estão sempre me mandando Sempre chega coisa Mas aí eu vou e pego só aquilo Que eu realmente vou usar Aquilo que às vezes é interessante Pra mostrar pra vocês Dar dicas Então assim Eu tento reduzir ao máximo Mas acaba que sempre tem bastante coisa Aqui nesse primeiro Nessa primeira caixinha, né Vasilhinha, não sei Eu comprei essas caixinhas aqui, ó Na loja Acho que foi no Tchê Também aqui na minha cidade Ou foi no supermercado Columbia Não lembro, gente Mas foi em um desses dois lugares E aí aqui nessa primeira caixinha Eu coloco os meus produtos do dia a dia Aqueles que eu uso sempre Que eu mais tô usando no momento Porque aí facilita bastante Isso faz com que eu ganhe tempo Então protetor solar em pó Protetor solar com cor Base Pó Blush A base que eu amo Da Lancome Alguns batons que eu mais tô usando no momento Esponjinha Enfim, tudo que eu mais tô usando no momento Eu deixo aqui Porque aí já me facilita Na hora que eu for fazer aquela maquiagem Mais rapidinho Aí tem aqui também Essa paleta que eu tô usando bastante Essa base Que só tá um pouquinho escura Mas eu vou ver se eu faço umas misturinhas Esse leque Pra quando eu quiser secar alguma coisa, né Sei lá, apliquei um spray E quero secar mais rápido Aí aqui Opa Isso aqui é aqui Ó Meu hidratante de todos os dias Aí aqui temos produtos variados Máscara de cílios Lápis pra olho Um delineador Esponjinha Apontador Várias coisas assim mais aleatórias Aí aqui temos primers E produtos que eu uso pra fazer misturinhas Iluminador líquido Diluidor de maquiagem Aqui tem esse spray fixador Que eu comprei esses dias Ainda não sei se é bom É dessa marca Doralice Nunca tinha ouvido falar Mas quem já tiver usado Quem gosta me conta aqui nos comentários Aí eu tô deixando ele aqui Porque era onde tinha mais espaço Aí aqui tem os meus batons E gloss E lip tint E aqui tem também outros produtos aleatórios Mas produtos mais em pó mesmo Ó Pó translúcido Blush Iluminador Iluminador em pó Sombra pra sobrancelha Por aqui é isso Agora eu tirei tudo que tava aqui em cima E vou abrir essa parte aqui pra mostrar pra vocês Ah, gente A penteadeira veio com esse estragadinho aqui, ó Só que é uma coisa tão pequena, assim De longe não dá nem pra ver Que eu nem mandei de volta, sabe? Nem reclamei, nem nada Deixei por isso mesmo Aí aqui tem o espelho O espelho é bem grandão Como vocês podem ver Só que eu não gosto dela aberta Eu sei que vai ter gente que vai preferir Ela aberta assim mesmo Também fica legal Mas como eu queria colocar aquele espelhinho pequeno Os perfumes e tudo mais Eu prefiro deixar ela aberta mesmo Mas também fica legal dos dois jeitos O que eu tinha falado que não me agrada É esse ferrinho aqui Isso aqui também Mas assim, detalhes, né? Dá pra usar assim também tranquilamente Talvez futuramente eu posso mudar, né? E começar a usar ela assim Vai muito do seu gosto E do que for ficar mais prático pra você também, né? Aí aqui o que que eu faço? Eu deixo produtos que eu não uso tanto Produtos que são tipo estoque, né? Coisas que eu vou usar Quando outros aqui acabarem E produtos realmente que eu não uso tanto Tipo cílios postiços Cola pra glitter Aqui, ó Estoque Essa daqui é aquela base da Lancome que eu amo Estoque do BB Cream da Latica Também que eu adoro E outros produtos que eu não tô usando tanto no momento Tipo essa base, ó Estoque do protetor Alguns pincéis Que eu não tô usando no momento Mas que aí se precisar, né? Sei lá De repente eu sujei algum pincel Eu venho aqui e pego outro Sprayzinho pra limpar pincel também E aí aqui tem algumas paletas Que eu não tô usando tanto no momento Eu deixei só aquela da Nina Aqui Porque é a paleta que eu tô usando Que eu tô testando E aí aqui eu deixei outras E provavelmente depois Eu vou trocando Vou pegando alguma que tá aqui E trocando Levando pra essa gaveta Enfim Aí tem essa da Jujuba Tem essa paleta de glitter da Ruby Rose Essa daqui da Debalme Eu adoro essa paleta Achei a embalagem dela muito fofa Essa daqui Da Mariana Saad Com a Oceane Também que é bem bonita Olhem só Essa daqui Que eu usava bastante, né? Só que aí o contorno dela acabou Tá só o iluminador E os blushes E aí acaba que eu não tô usando tanto Aí aqui também Coisas aleatórias Que eu não uso muito Miniatura de base Esse primer da Nina Eu quero testar ele mais Acho que eu vou colocar ele aqui nessa gaveta Glitter Sombras brilhosas Rena pra sobrancelha Gente, eu fiz um vídeo aqui mostrando, né? Eu usando a Rena pra sobrancelha Mas eu não consegui usar mais Eu realmente tô achando ela meio escura Vou comprar uma mais clara pela internet Porque aqui na minha cidade Eu não achei mais clara Enfim, gente É isso que temos por aqui Ah, pra finalizar Vou pegar o spray cheirosinho Que eu falei com vocês E vou rifar um pouquinho Aqui nessa banquita Ah, o cheiro é muito bom Ah, e o que que tem aqui, né? O que que eu fiz, gente? Na verdade, eu só pesquisei aí No Google Spray caseiro Pra dar cheiro na casa Alguma coisa assim E aqui tem mais ou menos essa quantidade de água Essa quantidade de álcool Essa quantidade de amaciante Aí você escolhe o amaciante que você mais gostar E é isso Gosto de borrifar também nas cortinas Me contem aqui nos comentários Qual o cantinho da penteadeira que vocês mais gostaram O que mais inspirou vocês E quais vídeos vocês querem que eu grave aqui, né? De maquiagem, cabelo Tudo aquilo que a gente ama Me contem aqui nos comentários Que eu ainda quero gravar muitos vídeos por aqui Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau